Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre IB. Sim, infelizmente o segundo trimestre de 2022 marca um ponto muito importante na história da empresa. Agora ela passa por uma dificuldade regulatória para permanecer fazendo as suas operações. Até o final do vídeo você vai entender se existe alguma salvação, se existe alguma possibilidade e também vai entender quais são os principais pontos desse resultado. Vamos lá então? Então vamos lá, vamos começar aqui com o resultado da empresa, entender um pouquinho sobre os seus prêmios, sobre os sinistros retidos, as despesas administrativas, que foi o ponto positivo da empresa. Também entender um pouquinho do seu resultado financeiro e chegar finalmente nesse fatídico resultado líquido aqui de menos 372 milhões. Infelizmente esse trimestre realmente marcou muito a história da empresa e sim, existem algumas alternativas e a gente vai abordar elas lá no final do vídeo. Passando aqui por alguns destaques que a própria empresa trouxe para a gente, a gente percebe que a participação do prêmio emitido no Brasil, ela aumentou, né? Saiu ali dos seus 57% e agora está em 68%. Lembrando que esse é um objetivo da empresa, né? Aumentar a sua exposição ao mercado nacional e diminuir a exposição ao mercado internacional. Então, estão conseguindo fazer isso, é um ponto positivo, a gente não pode negar. E ao longo desse vídeo vocês vão entender vários pontos que nos levam a acreditar que a empresa vai se recuperar, porém existem aí alguns obstáculos. Um deles, eles deixam claro aqui, é essa questão da sinistralidade, que bateu 124% em linhas gerais. Quanto menor esse sinistro, melhor. Quanto maior, pior. Tivemos ali também uma questão do controle das despesas, que a gente vai olhar mais para frente. E entender também, né? Até que ponto eventos não recorrentes, como aquela crise sanitária, crise de saúde que a gente teve no Brasil e no mundo, e também algumas interferências climáticas, podem impactar a empresa ou não. Sempre quando a gente fala de negócios, né? De resseguros, a gente sempre tem que pensar também na renovação. Então, aquele contrato que ele é rentável, a gente quer renovar. Contrato que não é rentável, a gente vai tentar se afastar, vai tentar findar, vai tentar realmente acabar com ele. A gente tem percebido ali, do segundo trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2022, uma melhora nesse aspecto. Saiu ali de 18% dos contratos não renovados para apenas 13%. Automaticamente, os contratos renovados, eles aumentaram. Então, ponto, né? Ponto positivo, isso aí é relevante. Eu também gostei disso aqui, mas cabe aqui uma ressalva. Eles falam de uma maior diluição por negócio, mas até que ponto essa diluição está sendo feita com qualidade? Porque não adianta nada você aumentar a sua exposição à parte de agro, ou à parte de patrimônio, ou à parte de saúde, se você não escolhe bem os seus clientes. Aparentemente aqui, olhando apenas os valores, a parte nominal, isso tem aumentado, né? Essa diluição tem aumentado. Então, num primeiro momento, a gente acredita que isso é bom. Agora, quando a gente vai avaliar dois pontos muito fortes que impactaram negativamente no caixa da empresa, a gente vai ter que falar dos sinistros. E fechou, como eu já tinha dito para vocês, em 124%, mas quando eles fazem aquele ajuste fino, retirando ali a questão do Covid, e também retirando aquelas alterações climáticas que a gente tem passado no nosso país, o valor vai dar em torno ali de 89%. É bom, é bom, mas a gente gostaria que fosse um pouco mais baixo. Quanto, Bruno? Na casa de 68%, 70%, fica bem interessante. Mas esse valor aqui é o valor ajustado do primeiro trimestre de 2022. Logo, está subindo a sinistralidade e a gente não quer isso. Ponto negativo para a empresa. Sinistralidade tem que cair e não subir. O segundo motivo que fez com que o caixa operacional da empresa tenha caído, tenha sido consumido milhões e milhões por conta do resultado da empresa, foi em relação aos prêmios emitidos. A gente percebe aqui que caiu um pouquinho de 2 bi para 1.6. Isso já é ruim por si só, mas o aspecto que a gente vai tentar salvar nesse slide é que a exposição para o exterior caiu. E esse é o objetivo da empresa. Um terço de exposição lá fora e dois terços de exposição no Brasil. Beleza, diminuíram aqui a quantidade dos prêmios emitidos lá fora, no exterior. Porém, também caiu aqui no Brasil. A gente não quer isso. A gente quer que esse prêmio fique bem maior, cada vez menos exposto ao exterior e cada vez mais exposto ao Brasil. Então, essa coluna aqui, a gente espera que ela suba. Ela tem que subir de maneira global, mas a porcentagem do prêmio emitido lá fora tem que ser pequena. Pelo menos essa é a nova linha da empresa. E quando a gente olha o acumulado semestral, a gente percebe uma queda de 10%, de 4 bilhões para 3.6, 3.7. O que vai acabar causando todos esses dois aspectos? O aumento da sinistralidade e a redução do prêmio emitido. A geração de caixa operacional fica comprometida. Tivemos aí um consumo de quase meio bilhão de reais. A empresa não pode passar por isso. Ela não vai aguentar por tanto tempo. Já teve no final do ano passado um bilhão negativo. O primeiro TRI desse ano, menos 300 e agora quase meio bilhão também negativo. Não dá. Precisa ser mudado esse resultado. Eu gostei desse slide aqui, mais a título educativo mesmo, porque eles mostram a defasagem entre o resultado que acontece no setor de seguro rural e o impacto que isso traz para a empresa. Então tem ali por volta de seis meses, até nove meses, de atraso para que a gente enxergue o que vai acontecer com a empresa. Para nós acionistas isso é interessante, porque se a gente perceber alguma notícia positiva nesse segmento, a gente espera que isso reflita positivamente meses à frente para a empresa. Então as vendas do inverno que acontecem geralmente no primeiro trimestre, elas refletem ali no terceiro, quarto trimestre do ano vigente. E as vendas do verão que ocorrem ali por volta também do terceiro e do quarto trimestre, elas refletem no primeiro e no segundo trimestre do ano seguinte. É basicamente isso, tá? É só aquela defasagem que eu gostei desse slide aqui, mas a sinistralidade do rural foi de 260%. É muito alto, muito alto mesmo. E quando eles normalizam, tiram os eventos não recorrentes, está em torno de 90%. Continua alto, não é isso que a gente quer. A gente percebe aqui que infelizmente o Covid continua impactando nos contratos da empresa. Nós tivemos aí um aumento de 116% da sinistralidade, mas do ponto de vista médico mesmo, falando aqui um pouquinho da minha área, a gente percebe que isso vai acabar, né? Isso vai diminuir bastante, não tem como. Vacinação em massa, taxa de mortalidade aí está bem baixa, tanto em números absolutos quanto relativos. Então, a gente espera que isso acabe muito em breve, até o final desse ano, início do ano que vem, a gente já não vai ver mais nenhum tipo de resquício. Pelo menos essa é a ideia, tá bom? Agora vamos tentar recuperar um pouquinho o ânimo aqui desse vídeo, né? E antes de a gente continuar falando de alguns pontos positivos, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente, é uma forma de você mostrar que esse conteúdo está sendo relevante, tá bom? A gente está chegando quase a mil inscritos, é uma marca muito importante para mim e para o Mike. Mas vamos lá. Conservadorismo, eu gosto muito disso em relação a investimentos. A gente percebe que ali de 2016 até 2019, infelizmente a antiga gestão estava expondo a empresa a valores muito complicados. Lógico, comparando provisões e prêmios, tá? Em linhas bem gerais aqui, a gente quer que esse valor, essa métrica esteja acima de 1. Se está abaixo de 1, então a empresa está se expondo de uma maneira desmedida aquilo que ela está comercializando, aquele serviço prestado. E desde então, isso tem aumentado hoje, de estar com uma margem de 30%. Isso é interessante. A gente quer que continue assim e que nunca mais caia abaixo de 1. Tranquilo? E outro ponto positivo também aqui é em relação às despesas. Eu sempre me preocupo em relação às despesas das empresas que eu invisto. Por que isso? Porque por mais que o negócio seja fenomenal e a casa não estiver organizada em relação às suas despesas, aos seus custos, você pode comprometer toda uma ideia, todo um projeto muito bom. E a gente percebe aqui que de 2021, o acumulado semestral saiu ali de 205 milhões e caiu para 150 milhões. Maravilha, ponto positivo. Isso tem que ser evidenciado sem dúvida nenhuma. E agora a gente chega na parte final do vídeo que eu vou começar a falar sobre alguns aspectos que me incomodaram bastante em relação à empresa. O índice combinado em linhas gerais no setor de seguros e resseguros, ele vai mostrar a eficiência da empresa. Quando a gente tem um valor abaixo de 100%, a gente entende que está tendo um lucro ali. Aquele lucro global da empresa está acontecendo e vai ser mostrado ali quando os valores estiverem em 90%, 80%, 70% de índice combinado. Passou de 100%, 110%, 120%, 150%, está tendo prejuízo. E olha só, infelizmente, o resultado nos últimos trimestres. 94, quase 0 a 0, 122, prejuízo, 123, prejuízo, prejuízo, 0 a 0 e um baita prejuízo. E agora a gente está falando aqui do segundo trimestre de 2022. Então o índice combinado está mostrando que a empresa não está eficiente. Isso tem que ser mudado para ontem. Quando a gente tenta fazer uma correção em relação aos eventos não recorrentes, a empresa mostra ali que mesmo melhorando os cálculos, os ajustes, para retirar esses eventos como, por exemplo, efeito do rural e do Covid, ainda assim o índice combinado está em 112%. Então eu sou acionista do IRB. Estava ruim, ficou menos ruim. Então eu estou forçando aqui o português, mas vocês entenderam. Está acima de 100% ainda, mesmo normalizando tudo. Isso aqui tem que ser melhorado, isso aqui tem que se tornar mais eficiente para que a empresa reencontre e retome o seu rumo de crescimento e de prosperidade. Porque eu vejo que é um setor muito perene e ela tem um market share muito importante e tem grandes acionistas, como Bradesco e Itaú. Então assim, tem tudo para dar certo isso aqui. Teve uma gestão ruim, sem dúvida nenhuma. Ela já foi renovada, mas ainda a empresa não retomou os trilhos que ela deveria ter desde então. E quando a gente olha aqui o resultado financeiro, que particularmente me incomodou, algumas pessoas viram como um resultado positivo, mas eu tenho as minhas críticas. No primeiro trimestre de 2022, a gente percebe que deu um superávit ali, um lucro de 260 milhões. Parabéns, muito bom isso, maravilha. Mas tivemos ali, o que salvou foi um evento não recorrente de 150 milhões. Então, assim, a gente tem que enxergar não apenas o número final, mas aquilo que compõe todo esse resultado global. E quando a gente compara aí, em relação ao primeiro trimestre de 2022 para o segundo trimestre de 2022, ficou praticamente flat, que a gente chama. É um valor assim, equilibrado, sem subir muito e sem cair muito. Então, a gente quer que o resultado financeiro de uma empresa de resseguros seja crescente. Temos aí grandes taxas, né? A gente tem ali uma exposição ao pós-fixado, ao dólar, ao pré-fixado também, uma pequena exposição à renda variável, mas ela tem subido aí nos últimos meses. Então, por que o resultado financeiro se manteve estagnado? A gente esperaria aí algo mais robusto. Mas ok. E esse daqui talvez seja o slide mais importante que eu vou mostrar para vocês. É em relação ao capital mínimo requerido, e isso vai definir muito o que vai acontecer com a empresa daqui para frente. Ela precisa ter 1,6 milhões de reais nesse presente momento. Só que ela não tem, em termos de patrimônio líquido ajustado, ela tem apenas 1 bilhão. O que isso significa, Bruno? Essa diferença, esse déficit de 600 milhões, tem que sair de algum lugar. E existem algumas alternativas que eu vou apresentar para vocês. Mas como é que a gente pode acompanhar isso ao longo da história da empresa? Basta você olhar nos outros slides de outros relatórios trimestrais, sempre olhe ali a suficiência de patrimônio líquido ajustado. Isso tem que estar acima de 100%. Porque abaixo de 100%, a SUSEP, que é responsável por N diretrizes do mundo de seguros do Brasil, ela vai falar assim, olha, você não pode mais atuar nesse segmento. Então, a gente percebe que 2021 para cá, foi ladeira abaixo, só caiu. E ali em março de 2022, a gente ficou muito preocupado, porque estava chegando quase em 100%. E infelizmente, junho de 2022, foi aquele mês fatídico em que a empresa falou assim, é, agora a gente precisa tomar alguma atitude urgente para ontem. Então, eles têm que buscar esse valor aqui de 614 milhões. Existem algumas alternativas que a gente vai abordar agora. Mas antes disso, eles também precisam ter uma cobertura de provisão técnica, que está tudo relacionado, de uma maneira geral está tudo relacionado. E aqui mostra o valor que eles estavam tendo ao longo dos últimos trimestres. 160 milhões acima do necessário, 336 acima do necessário. Em março ficou quase no 0 a 0, e infelizmente agora em junho de 2022, deu esse valor mínimo abaixo em 730 milhões. Precisa ser feita aí alguma atitude. E quais são essas saídas, né? A principal delas, inclusive, já teve até uma reunião, uma assembleia, afirmando a possibilidade dessa subscrição de uma nova oferta de ações. Não foi estabelecido valor, não foi estabelecido prazo, nem nada. Mas a empresa tem um ano e meio, 18 meses, para se reajustar. Se isso não acontecer, a coisa vai ficar muito ruim mesmo para os acionistas e para a empresa. Vamos ver se isso vai sair ou não. Há uma especulação de que o valor da subscrição seja de R$ 1,00 por ação. Hoje ela está custando em torno de R$ 2,00. Então, para quem acredita na empresa, você vai estar comprando uma parcela das ações por um preço muito menor. Então, para o investidor de longo prazo, talvez seja interessante. Mas isso também pode ser uma exposição ao risco desnecessário, se você perceber que realmente a empresa não tem mais salvação. Outra alternativa seria a venda de imóveis ou também de operações estruturadas. Eu não vou entrar aqui muito nesse mérito, porque o objetivo do vídeo é mostrar o resultado da empresa como um todo. E vale sempre lembrar, sempre lembrar, que a empresa tem dois bancões muito fortes por trás, que é o Bradesco e o Itaú. Agora a pergunta que nos resta é, eles vão entrar nessa possível subscrição? Eles, acionistas com participação relevante, acreditam que a empresa tem uma salvação? A gente tem que entender isso. O Barsi, por exemplo, tem uma visão muito crítica em relação a isso, mas ele acredita na empresa. Quem tem, ele coloca a responsabilidade nesses dois grandes agentes. O Bradesco e o Itaú têm que comprar a briga. Mas, enfim, então, em linha geral, os pontos positivos são esses. O aumento percentual nos negócios no Brasil, diluíram os seus negócios de uma maneira a conseguir se expor menos a riscos, melhoraram suas despesas administrativas, e eles estão aí tentando melhorar cada vez mais essa relação de preço e de risco. Mas, está com um sinal vermelho acionado já. Vamos abordar aqui agora algumas informações relevantes em relação à plataforma da AGF. Aquelas informações de investidor, valores, desempenho histórico e tudo mais. Quando a gente vê aqui, o total de dividendos de 2017, 2018 e 2019, ele foi crescente, é claro. Estava ali com um ROI absurdo, uma rentabilidade do negócio girando em 40%, muito fora dos seus patamares, quando a esquadra resolveu estudar a sua empresa, e aí mostrou, através do seu relatório ali, que existia uma fraude. Então, toda a reestruturação aconteceu. Em 2020, foi feita ainda uma pequena distribuição de proventos, mas 2021, 2022, zero. E se você fosse um acionista de IBI, desde 2017, hoje seria o seu resultado dessa seguinte maneira. Em 2017, você teria recebido R$1,00 por mês. Em 2018, R$10,00, multiplicou por R$5,00. E em 2019, você chegaria ali a quase R$20,00. Então, aumentaria a sua renda mensal em quase 10 vezes, do primeiro ano de investimento para o seu terceiro ano de investimento. Porém, não teria mais nenhum provento no tempo atual, já que ela só está tomando prejuízo, ela está passando por uma reestruturação, é um case bem complicado, e a gente não sabe se ela vai voltar a entregar proventos para os seus acionistas. Mas se ela voltar, e se você tiver um preço médio interessante, muito provavelmente o seu yield on cost, que é uma informação muito importante, inclusive eu vou deixar um card aqui em cima, explicando um pouquinho sobre isso, fazendo algumas comparações importantes em relação a esse conceito, aí sim você vai ter muita felicidade, você vai ficar muito satisfeito em relação aos seus investimentos. Se você está gostando desse vídeo, deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o yield, e compartilhe com seus amigos. Tranquilo? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho